A gente é o Internacional descendo pra Jair, ficou a bola com o Falcão, o Nagono acendo, chutou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Internacional Falcão de perna esquerda dentro da área, batendo firme de perna esquerda no canto alto superior do goleiro Raul. Aos nove minutos desse segundo tempo internacional, chega o gol do empate, agora no Mineirão, aqui em Belo Horizonte, um para o Cruzeiro, um para o Internacional. Justiça do marcador, o Internacional melhor na etapa complementar, a boa jogada pelo lado direito, Jair deu o passe, Falcão vinha na corrida, deu o palácio de Peca e o atual, altura no canto direito do arco de Raul. Um a um, informação para a Continental aqui em Minas Gerais. Com a liberdade dada a Falcão, ele teve possibilidade de chegar na área e matar o arqueiro Raul com uma paulada de pé esquerdo. O Internacional cresce de produção e falta apenas consertar a marcação defensiva que ainda está em linha para o Inter ser quase que perfeito nesse segundo tempo e poder inclusive chegar a uma vitória. Quinto gol de Falcão, último gol, vinte e três de abril, Inter dois, Grêmio três. Quinto gol, vinte e três de abril, Inter dois, Grêmio 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 dois, Gr